Estou chegando aqui com você na Brother Jeans, com peças a partir de 13 reais, peças infantil a partir de 13, a gente tem aqui pra você, olha essas minhas peças, tem pra você shorts ao preço de 19 reais no atacado, gente, atacado pra você levar aí pra sua confecção, esses lindos shorts, 19 reais no atacado, tem calças pantas aqui ao preço de 25 reais também, olha essa variedade aqui, essa coleção pra você, na Brother Jeans, que está aqui no iShop em Toritama. Você tem aqui esse fornecedor, fala que viu no Vendas Toritama em região, também com o Fernando Carriel e leva já pra sua confecção, meu amigo Fernando, trazendo pra você aqui a Brother Jeans, com essas mercadorias e você já conferindo aqui no Vendas Toritama em região, um super fornecedor com peças a partir de 13 reais infantil, 19 reais aqui esses shorts e calças ao preço de 25 reais, você já conferindo com a gente. Estamos chegando aqui com você na Look Plus, pessoal, trazendo aqui pra você essa moda plus size, olha essas blusas, hein, num fio torcido ao preço de 25 reais, gente, lindas blusas pra você, eles também trabalham aqui com o linho, olha só, G1, G2 e G3, você tem aqui a Look Plus com essas lindas peças, faz entrega nas excursões, transportadoras, Toritama, Santa Cruz, faz entrega aí nas excursões, você então aí, pede já o catálogo, eles sempre estão aqui atualizando, hein, e você conferindo com a gente, fala que viu aqui no Vendas Toritama em região com o Marcos Ferreira, também com o Brás Fernando Carriel, meu amigo Fernando, contatinho já aqui pra você da Look Plus com moda plus size, olha os contatinhos, Instagram também, e você merece aí aquele coraçãozinho aí, né, aquele joinha aí então, pra esse fornecedor que está aqui no Moda Center Santa Cruz, no setor azul, olha o box, na rua G, box 16, esperando você a Look Plus, olha pessoal, estou chegando aqui com você na MS Fashion, gente, com essas peças aqui, no crepe, ao preço de 14 reais, lindos shorts aí pra você, ao preço de 14 reais, tamanho M, G e GG, é isso? no tecido colmeia, eles tem também aqui esses shorts, ao preço de 14 reais, pra você que está chegando aqui no Vendas Toritama em região, o fornecedor está aqui no iShop, olha só essa mercadoria, gente, pra você então aí que está chegando, faz envio nas excursões, transportadoras, quantas peças envia? a partir de 10 a partir de 10, correios, faz correios também? não, só excursões só excursões, transportadoras, né? transportador ó galera, 14 reais, esses lindos shorts, a MS Fashion tem aqui pra você, já o contatinho aí pra você pedir essa mercadoria, eles estão também no Moda Center Santa Cruz, lá no setor vermelho, contatinho pra você aí pedir mercadorias fala que viu no Vendas Toritama em região, e leva já pra sua confecção, trazendo aqui pra vocês, fornecedor com moda masculina pra você, olha tem infantil aqui, ao preço de 23 reais, bermudas de 30 reais, no jeans com lycra, pra você, o jeans brinco lycra também, tem essa moda colorida aí, gente, ao preço de 30 reais, essas lindas bermudas coloridas, pra você que está chegando aí então, fornecedor está aqui em Toritama no iShop, olha essa variedade em cores, hein? está aqui no iShop em Toritama esperando você, HF Kids, já o contatinho aí pra você pedir essa mercadoria, olha gente, fala que viu aí no Vendas Toritama em região com Marcos Ferreira, e leva já pra sua confecção esse fornecedor, faz envio nas excursões, transportadoras, a partir de 10 peças tem essa aqui, gente, com bolso lateral, ao preço de 25 reais, esteja o cargo aí pra você, 25 reais, lindas bermudas, você tem aqui a Zigote, e também aqui HF Kids, você conferindo com a gente se liga aí nessa dica pra você, viu? MDM Modas tem pra você esses crópides, pessoal, no viscose, pra você é o preço de 16 reais, tem viscose, tem um crepe seda ali, ó, pra você, com essas lindas blusas, a MDM está aqui no iShop em Toritama, com moda plus size pra você, tem as blusas no tamanho GG, tem pra você esses crópides ao preço de 16 reais, olha esses vestidão aqui pra você, viu? ao preço de 32 reais no viscolinho, você conferindo com a gente essas lindas mercadorias MDM, com moda, blusas e lindas blusas, crópides, você conferindo com a gente, esse fornecedor está aqui em Toritama, olha o contatinho deles, faz entrega nas excursões, transportadoras, em Toritama e Santa Cruz, já o contato aí pra você pedir essa mercadoria, fala que viu com Marcos Ferreira no Vendas Toritama e região, e leva já pra sua confecção, gente, MDM modas com blusas, crópides pra você, olha gente, já estou chegando aqui com você na Isaac Moda Feminina com moda plus size, olha só, tecido montaria e suplex, a gente tem aqui pra você esses vestidos plus size ao preço de 27 reais, gente, 27 reais, olha isso aqui, tecido montaria, viu? Isaac Moda Feminina, pra passar, fica à vontade, olha galera, ao preço de 27 reais, Isaac Moda Feminina está aqui no iShop em Toritama, faz entrega nas excursões, a partir de 10 peças, você então aí, já conferindo com a gente, lindas cores, pra você então aí, já o contatinho aí pra você pedir essa mercadoria, olha só, fala que viu aí no Vendas Toritama e região com Marcos Ferreira, e leva então pra sua confecção, esse super fornecedor, Isaac Moda Feminina, esperando você. Estou chegando aqui com você na Maju Closet, gente, estou aqui ó, praça de alimentação, terceira etapa do Parque das Feiras, você tem aqui a Maju Closet com essas lindas peças, gente, a partir de 25 reais, estou aqui com a modelo Mirelle, Mirelle Farias, na descrição tem o Instagram aqui da Maju Closet e também aqui da modelo Mirelle Farias, está aqui com esse look, ao preço, 50 reais é esse look? Dá uma voltinha aí pra gente aí, olha gente, 50 reais esse look, tá certo? Tem outras variedades aqui ó, pra você, lá em cima a gente tem crópedes ao preço de 25 reais, a partir de 25, eles trabalham com o Duna, Lurex, essa coleção aqui é toda pra você levar pra sua loja, pra sua confecção, gente, olha só que legal isso aqui, hein? Pra você então que está chegando, vou deixar já aqui o contatinho, pra você pedir mercadorias, fala que viu aqui no Vendas Toritama e região com o Marcos Ferreira e leva então pra sua confecção, Maju Closet. Já estou chegando aqui com você, na Maria Bela, com moda juvenil pra você, ao preço de 20 reais, vestidos, gente, olha só essa coleção pra você, tecido Duna, viscose, viscolinho, eles tem aqui pra você, qualquer uma dessas peças, está ao preço de 20 reais. Olha lá em cima essa coleção que a gente tem pra você no atacado, tem desconto aí pra você, viu? Dependendo da quantidade, fala que viu aqui no Vendas Toritama e região e vai ter desconto ainda aí pra você em grandes quantidades, beleza? A Maria Bela está aqui esperando você na Feira de Toritama, na quarta etapa do Parque das Feiras, você vem aqui ó, tem a Rua do Jeans ali e você vai encontrar aqui a Maria Bela com essas lindas peças ao preço de 20 reais, qualquer uma dessas peças. Contatinho já aí pra você, fala que viu no Vendas Toritama e região também, com o Fernando Carriel, meu amigo Fernando, trazendo aqui pra você a Maria Bela com peças ao preço de 20 reais pra você. Estou chegando aqui com você na Cactus Mirim, pessoal, com essas lindas peças ao preço de 16 reais, tecido Duna, vestido até um, 10 anos, está aqui na Feira de Toritama, na quarta etapa do Parque das Feiras. Olha só esse padrão aí pra você, viu? Ao preço de 16 reais, lindos vestidos, faz entrega aí nas excursões, transportadoras, correios, olha pessoal, top demais essa mercadoria pra você levar já pra sua confecção. Fala que viu aí no Vendas Toritama e região também com o Fernando Carriel, meu amigo Fernando, trazendo aqui pra você essa variedade aqui ó, da Cactus Mirim, que está aqui em Toritama, na Feira Livre, esperando você. Já o contatinho deles aqui pra você pedir essa mercadoria, beleza? E você então aí conferindo aqui no Vendas Toritama e região, moda infantil, vestido até o 10 anos, apenas 16 reais e você conferindo com a gente. Fala meus amigos, chegando aqui com você na Grid Jeans, para o pessoal com esses shorts com pedrarias ao preço de 28 reais. Olha essa calça feminina que a gente tem pra você, ao preço de 38 reais no atacado, atacado a partir de 10 peças, olha só, tem saias, tem shorts aqui pessoal. Essa variedade está ao preço de 28 reais no atacado, faz entrega aí em excursões, né? Excursões, olha que meu amigo Aldaís está por aqui pessoal. É, excursão, transportadoras, correios. Olha só gente, pra você então que está chegando, fala que viu aí no Vendas Toritama e região, também com o Fernando Carguel. Eu levo então aí pra sua confecção a Grid Jeans, olha já o contatinho aí pra você, viu? Com certeza aí, mercadoria top demais pra você levar já pra sua confecção, contato, Instagram também. E você conferindo com a gente essas lindas mercadorias ao preço de 28 reais, você conferindo com a gente. Trazendo aqui pra você na feira de Toritama, você tem Roberto Laço de Fita, olha pessoal. Tem calças no Bengalini, plus size ao preço de 25 reais. Já temos aqui o Animal Print também, plus size aí pra você, vestidos longos ao preço de 45 reais. Gente, tem muita variedade pra você. Olha, eles têm peças a partir de 12 reais. Esse short aqui, no tecido Duna, está ao preço de 12 reais. Olha essa coleção aqui pra você, gente. Moda plus size, macacão. Esse macacão aqui está ao preço de 40 reais. 45 reais aqui, esse vestido longo pra você. Tem esse aqui também. Gente, olha as calças Duna que a gente tem pra você também, viu? Fala que viu aí no Vendas Toritama e região, também com o Fernando Carguel já. O contatinho aí pra você pedir essa mercadoria. Está aqui na Feira Livre de Toritama, na rua do Hotel Tenda, esperando você. Roberto, o laço de fita com essa linda coleção pra você levar já pra sua confecção. Tchau. 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 Tchau.